Gui Proença, falou assim, salve Igor e Mitiqueira, JP, manda um salve pra mim, Gui Proença, sobrinho do Ronaldinho, caralho. Caralho, manda o Ronaldinho me dar um salve. É, caralho, por favor. Como é, Gui Proença, um salve, tamo junto. Chama o JP pra tropa do bruxo. Tropa do bruxo, daquele jeitão. Ô, cê combina, hein. Aí ele falou assim, ó. E outra coisa, ele fez um show com o mano, ele tem uma música com o mano. Nossa. É verdade, cê tem um bagulho do Free Fire. Deixa, esse bagulho é da hora de eu falar. Mano, no dia que eu colei lá, eu colei Nezê. É, Nezê, essa música é Nezê. Eu colei Nezê e o Ezê falou assim, mano, eu tô com um bagulho aqui que o Brau vai cantar. Junto com o JP, só que eu tô escrevendo a parte do JP. Eu falei, como é que é? Aí ele cantou essa parte. Ei, camper. Mano, cê é louco, o que acontece? A gente tava fazendo muito show nessa época, né? E os caras falaram, pô, a gente quer você no Free Fire pra apresentar. E beleza, nem tinha falado do mano Brau ainda. Só que eu falei, mano, como eu vou fazer uma música agora? Eu preciso parar e fazer um bagulho da hora, né? Sim, sim. Aí eu falei, Nezê, pelo amor de Deus, mano, faz um som falando de Free Fire. E ele foi enrolado, acho que ele não joga, tá ligado? Mas ele deve ter trocado ideia com quem joga. Com quem joga, pesquisou o nome de arma dos jogos, bagulho. E a letra é mó treta, mano, às vezes eu erro cantando essa letra. E aí, descobri que era eu, mano, o Brau, pra quê, mano? E aí, e o Brau, como é que foi com você? Aí, como é que foi a fita? Cheguei lá no ensaio, né? Aí tava o Brau, fiquei com a JBL, bom box aqui, sem camisa, cuequinha aparecendo, jeans, gangsta. Caralho, vocês só foram entrando no baile no dia do clipe? Um dia antes do ensaio, né? Fala aí no Mickey. Aí a gente dormiu no outro... Um dia antes do ensaio, aí no outro dia... Não, é, porque a gente quer saber, fala aí no Mickey. Fala aí no Mickey. Falou do Mano Brown, tem que falar. Ó, a gente foi um dia antes pra ensaiar e no outro dia foi o bagulho, né? Certo. E aí eu cheguei lá, tava ele... Nossa, eu falei, Mano Brown, parça, onde é que eu tô? Cê é louco. Que porra é essa? Aí é ele. Salve. Aí eu cumprimentei ele. Ah, sim. Cê é louco. Salve massa, salve rapaz. Agora fechar a dona, porque é o Mano Brown, parça. É o Mano Brown. Lógico, lógico. Beleza. Aí ele já... Já achei que ele ia falar... Geralmente as pessoas falam, ô, tudo bem, né? O Mano Brown, tudo bem dele é diferente. Ele falou, salve. Tique quebrada que cê é. Ah, sim. Aí eu já falei, pô, só da Brasinandia, aí ele... Cê liga tal nome, eu ligo, cê liga tal. Já começamos a falar os nomes lá, daí vai quebrada, né? Caralho! Aí ele... Aí, meu, nossa, é de lá mesmo. Ele falou. Aí dá uma hora, aí tipo, aí ele se abriu, tá ligado, comigo? Nós trocamos uma ideia, cê é louco. Ele é mó resenha, mano. Muito firmeza, muito. Todo mundo fala que ele é muito resenha. Ele é muito firmeza, parça. Tipo, fora do normal. Eu fiquei com esse medo, que nem que cê fala. Geralmente as pessoas me rotulam pra caralho, né? Eu falei, caralho, agora eu vou chegar no Mano Brau, vou falar o quê? Oi, essa música deu boa, hein? Mano, tem mais de 50 milhões, acho. A galera, tipo, virou... 50! Mano, 50 milhões! E aí tem uma galera que chegou a criticar... Sempre tem, né? Caralho, Mano Brau tá falando de Free Fire. Calma a boca, cara. É tipo, nada a ver. Mas aí o Podipá defende, velho. Porque o Podipá... É o defensor do Free Fire. Defende a quebrada. E o Free Fire é a quebrada, velho. E não é foda, pô? Mano, o Brau é isso, é Free Fire. Imagina você, criou um jogo fugido e você quer o Mano Brau cantando. E a parte do Brau é monstra. Você é louco, é muito louco. A selva é a selva, né? Que foco. É, então... Mas você tem que ir respeitado, tipo assim... Se o Mano Brau aceitou... É porque é uma guerra da hora. Caralho! Ele entende que o Free Fire tá na favela, caralho. Oi, eu juro, eu fiquei mal acuado. No momento de fazer o som com ele, falei, parça... Nada a ver, mano. Já tá bem, Mano Brau. Não passa, isso não acabei de ninguém. Ô! Não dá, não dá. E nesse clipe ele tá mó chave, que ele tá com um versátil, um de cada cor. Tá. E foi o que montou. Foi o Timba, né, Timba? Olha, o look do Mano Brau tá louco. Você que montou? Ele e o Bronx. Muito louco. Na hora que eu vejo o Brau com um versátil de um de cada cor, eu falei, cara, e o sintoma? Mas tipo, o clipe, beleza, a gente gravou depois. O foda foi no dia da apresentação, mano. Por quê? Por quê? Não, que foi o bagulho ao vivo, tá ligado? Eu e o Mano Brau no palco, mano. Cantando, falando de Free Fire. E a parte de galera, eu parei isso aí, louco. O que aconteceu? Deus, deixa eu ir embora. Mas aí, tipo, ele foi um cara... Ele, tipo, ele entendeu que você era um molequinho e falou, mano... Mano, ele foi normal. Ele quis saber de onde que eu era, quem eu era, tá ligado? Eu expliquei. Depois que ele entendeu sua procedência... Aí, tipo, o Guto tava, né, Guto? Ele começou a falar de pequenos nomes lá dos caras da Mano Quebrada. E eu ligava, falei, pô, conheço, tal. Tem um time lá da Mano Quebrada que é o Vida Louca, tá ligado? E a gente começou a falar do gerente, dos donos, e ele... Tipo, viu que eu não tava me metendo louco, né? Aí ele dá a hora, aí me chamou pro camarim dele, e ele escuta uns sons mil graus, tá ligado? Né? Com as músicas bem loucas, mano. Tipo, de outra realidade, você não imagina. Tem gente que, pô, Mano Brau só escuta rap. O cara é, mano... Você é louco, outro patamar. E como que foi pra você, JP? Tipo, ter um som com ele, viado. Mano, então... Porque nós aqui sonham em ter esse cara participar do nosso programa. Imagina ter uma música com esse cara, viado. É o que eu falo, tipo assim... E eu nunca imaginei, tá ligado? Eu não tava nem nos meus planos, porque, porra... Pra mim era impossível, JP e Mano Brau... Fala isso, fala! Não dá! Não, fala, JP... Pode pá, mano. É tipo, qualquer coisa é diferente com o Mano Brau. Não encaixa com o JP e Mano Brau. Não encaixa, não encaixa. E eu falei, caralho, que foda, mano. Eu achei que foi muito gratificante. Até minha família... Viado, você gravou com o Mano... Eu posso gravar com o Drake. Se eu gravei com o Mano Brau... É isso mesmo. O Brasil é Mano Brau. Mas o Brau... Mas é isso. O Brau é o maior rapper do mundo, pai. Sim. Então tem o quadro dele ali, né? Sem dúvida, eu acho. É a final mundial, a live... Foi a final mundial do Free Fire, mano. E o Brasil ganhou. Lógico que o Brasil ganhou. Os caras... Liso, liso. Os moleques é os mais lisos, pai. Os mais brabos. E no final, o sublinho do Ronaldinho fala assim... O que vocês acham sobre a legalização da maconha? Pai, eu já falei aqui várias vezes. Eu acho, a minha opinião, é que devia legalizar. Quem gosta de fumar, vai continuar fumando. Certo? É só legalizar. A maconha faz muito, muito menos mal do que o álcool. Veja aqui. É quem quer, quer. Quem não quer, não quer. O que você está me dando como exemplo? Do álcool. O que? Eu nem estou... Alcoolizado, né? É isso, rapaziada. Você pode falar um bagulho? Pode, pode. Não tem que levantar a bandeira de nada. Pode, pode. Tem que levantar a bandeira da felicidade, da alegria e da fraternidade. Eu não conheço nenhuma... Da fraternidade. Mas todo maconheiro é feliz. Pode fazer isso aqui, ó. É, o bagulho é... Nós fecha com Jesus Cristo. Nós fecha com Jesus Cristo. É igual o botão. Nós fecha com Jesus Cristo. É isso aí. Não vai ficar levantando bandeira de maconha. Olha que misto. Bandeira de álcool. Bandeira de nada. Vamos levantar a bandeira da felicidade. Você já viu algum... Você usa maconha? Pau no seu cu. Você já viu algum maconheiro triste? Nunca vi maconha triste. Então... Não, mas na moral... Você está ligado que tem os tipos, né? Tipo do quê? De maconheiros. É tipo, mano. Vários tipos. Qual que são os tipos? Não, eu já vi... Tem o tipo que... Nossa, eu vou mijar que meu copo está explodindo. Ah, o cara fica moado, né? O cara fica moadinho. E tem o que racha de tudo. Tem vários tipos. Ah, deixa eu ler. Tá no meu. Eu amo o meu sócio. Ele é muito bom. Ele achou que eu estava muito bêbado. Ele falou, eu vou ler pra você. Eu leio, fofinho. Tá aí. Tá aí.